Comercialização de grãos é uma área onde um esforço relativamente pequeno pode fazer uma diferença tremenda. Aprender sobre o mercado, aprender a gerir o mercado, quem são os maiores produtores, como é que se dá a formação do preço e construir uma base de conceitos e de informações para podermos, mais para frente, nesse curso, trabalhar como você prepara um plano comercial, como você administra o mercado e trabalhar todos esses pontos valiosos da boa comercialização, boa gestão de preços e riscos dentro de sua fazenda. Um bom plano comercial, bem executado, faz toda a diferença para você cuidar do seu negócio, decisões bem informadas, fazer boas vendas e a fazenda prosperar. Legenda por Sônia Ruberti